O lançamento oficial da Mostra Guaporé 2017 ocorreu na noite desta segunda-feira no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, com a presença do governador José Ivo Sartori. Com 15 anos de história, a edição de 2017 tem como tema a energia infinita, um estímulo ao setor joaleiro e de confecção. Eu queria dizer que a Mostra Guaporé 2017 pode ter a simplicidade que tiver, o jeito que tiver, mas ela por si só já mostra toda a grandeza do Rouganço. Tudo que nós temos em cada comunidade, ela mostra o trabalho das pessoas e do que elas fizeram, do que elas realizaram. E tudo isso ajuda para o nosso crescimento. Conforme o presidente da feira, Edmilson Norberto Zortea, a Mostra Guaporé disponibilizará 180 espaços comerciais e espera um público superior a 30 mil pessoas. A mostra é promovida pela Câmara de Indústria e Comércio de Guaporé e ocorre de 4 a 13 de agosto no Autódromo Internacional. Nós estaremos expondo todas as potencialidades de Guaporé, especificamente o nosso ponto mais forte, que nós somos o segundo maior polo produtor de joias e lingerie do Brasil. E estaremos aguardando todos com carinho para que venham nos visitar e com certeza sairão muito satisfeitos daquilo que encontrarão em Guaporé. Música Música Música